x tendendo a 3 de 3x menos 9 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos lá, limite de x tendendo a função, limite da função 3x menos 9 sobre x ao quadrado menos 5x mais 6 quando x tende a 3. Vamos resolver este limite. Resolver este limite. Eu vou substituir 3 em todo lugar que tem x. Vai ficar 3 vezes 3 menos 9 sobre 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. 3 vezes 3, 9 menos 9. 3 ao quadrado, 9 menos 5 vezes 3, menos 15 mais 6. Quanto que é 9 menos 9? 9 mais 6 é 15. Menos 15, 0. Indeterminado. Indeterminado. Eu não consigo fazer essa conta. Beleza. Você viu aquele word lá que dá os exercícios? Sim. Sim. Beleza. Bora lá então. Bora lá então. Quem causa o problema para mim? Quem causa o problema é x e o oposto do número. Qual o oposto de 3? Menos 3. Então de alguma forma eu tenho que fazer aparecer x menos 3 em cima e x menos 3 embaixo. Para poder cortar um com o outro. Está aparecendo x menos 3 em cima? Não. Está aparecendo x menos 3 embaixo? Não. Eu preciso fazer aparecer. Enquanto eu não fizer isso aparecer eu não consigo resolver. Eu não consigo resolver. Certo? Beleza. Então vamos começar a fazer o brio-rufine do camarada de baixo. x ao quadrado menos 5x mais 6. Linhas na vertical. Duas linhas na horizontal. O limite está tendendo a 3. Aqui eu venho com os coeficientes. Os números que estão multiplicando x. Que número está multiplicando x ao quadrado? Se não tem nada é 0. 0 vai ser o que? Sua nota, né? Que você vai estar o que? Inventando. Não pode inventar. Qualquer coisa. Menos inventar. Não inventa. Não inventa. Se não tem nada multiplicando x ao quadrado é porque é 1. Porque 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. 0 vezes x ao quadrado é 0. Ali é 0? Não. É x ao quadrado. Então é 1. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado. Que número está multiplicando? Vou pôr em vermelho. Põe em vermelho. 1. O Alisson tem prova amanhã. Eita. Foi abençoado, hein? Que número está multiplicando x? Menos 5. Que número está multiplicando 6? E aqui é o 6, certo? E aí eu começo o meu processo. Desço o primeiro na diagonal. Multiplica. Soma. Multiplica. Soma. Multiplica. Soma. 1 vezes 3. Multipliquei. 3. Mais menos 5. 3 reais. Mais menos 5. Tem 3 reais no banco. O banco me cobra 5 de taxa. Eu fico devendo 2. Menos 2. Menos 2 vezes 3. Menos 6. Mais 6. Zero. Sempre vai acabar em zero, tá? Se não acabar em zero é porque você errou. Você errou. Você errou. Se não acabar em zero é porque você errou. Não tem nenhuma possibilidade de não acabar em zero. Não tem nenhuma possibilidade de o Brio Rufino não funcionar. Então não inventa. Não inventa. Ah, professor! O Brio Rufino não funcionou. Ah, professor! No final a última conta deu 7. Para! É que você fez caca. Certeza. Absoluta. Esse 1 está na casa do X. 1X. Esse 2 está na casa da constante. Então quer dizer que eu peguei isso. Dividi por X menos 3. E a resposta foi X menos 2. Então, Gislaine, eu vou colocar como esse limite agora? Limite de X tendendo a 3 de X menos... Opa, aqui embaixo. X menos 3. Aqui embaixo no denominador. Vezes X menos 2. E em cima, Gislaine, a gente tem 3X menos 9. E eu preciso que apareça o X menos 3. Posso fazer Brio Rufino, Gislaine? Posso. Mas aí que eu falo para vocês, mais uma vez, da importância da matemática básica. Se você fizer Brio Rufino e vai dar certo? Vai dar certo. Mas vai consumir um tempo desnecessário para você resolver esse exercício. Se você olhar para esse exercício aqui, para essa parte de cima, 3X menos 9. De cara! Você já vê que 3X é múltiplo de 3 e 9 é múltiplo de 3. Então, se eu colocar o 3 em evidência, 3X dividido por 3, X menos 9 dividido por 3, menos 3. Já aparece quem causa o problema. Por isso que você tem que também entender a matemática básica. Se você não entender a matemática básica, você vai perder um tempo desnecessário. Concorda comigo? É necessário você relembrar a matemática básica. Professor, então quer dizer que se eu não souber a matemática básica, eu não consigo aprender limites? Não, você consegue aprender. Se você fizesse o Brio Rufino, ia dar certo. Do jeito, você vai conseguir aprender. Mas como eu disse, tem exercício na nossa lista lá, que tem X elevado a menos 1, que tem soma de fração, tem X elevado... É umas coisas maluconas lá. Por quê? Porque no meu curso, eu ensino tudo pro cara. Tudo. Tem exercício resolvido como que fica aqui. E não só tudo de limites. Eu ensino tudo da matemática básica também. A gente tem um curso chamado matemática zero, que é pegar o cara do zero. Pega o cara pela mão. Nunca vi um número, professor. Tá bom, então vem aqui. Vem aqui com nós. Isso aqui é uma fração. A gente soma fração assim. A gente divide fração assim. A gente multiplica fração assim. Isso aqui é um negócio chamado potenciação. Funciona assim. Então, ó, se você fizer isso, acontece isso. E por que disso é isso e isso? Eu mostro o porquê de cada coisa da matemática do zero pro aluno. Do zero. Fração, potenciação, radiciação, produtos notáveis, fatoração, logaritmos. Mas logaritmos já é pré-cálculo. Eu tô esquecendo de alguma coisa. Enfim, tudo que a pessoa precisa. Regra de sinais. Tudo que você precisa do zero. Tem lá na nossa plataforma. Do zero. Do zero. Do zero. Nossa plataforma é praticamente uma faculdade. Tem alunos nossos que falam minha faculdade é aqui. Lá eu vou pegar o diploma. Tô mentindo em japonês? Não, tô mentindo. Diga. Você quer falar alguma coisa, Lhapa? Um comentário que me mandaram aqui. Meus professores complicam mais do que explicam. Aprendi mais em 30 minutos do que o semestre inteiro. José França. Imagina dia 8. É o que eu tô falando pra vocês. É o que eu tô falando pra vocês. Vamos, finalmente. Corta esse fiso menos 3 com esse fiso menos 3 porque é ele que causa o problema. Você poderia ter feito qualquer conta. Qualquer conta. Se não chegasse isso aqui, não teria... Não resolveria o problema. Limite de x tendendo a 3 vai ficar 3 em cima sobre x menos 2. Agora, Gislaine, eu substituo 3 em todo lugar que tem x. Vai ficar 3 sobre 3 menos 2. Quanto que é 3 menos 2, Gislaine? 1. 3 sobre 1 que é a mesma coisa que 3. Uma salva de palmas pra Gislaine.